o mikki amaldiçoado com 7 anos de azar eu é que não queria ser você agora ah pateta isso não passa de uma crendice que bom pá anda vem me ajudar a achar uma hora depois ah que delícia Eu falei amigo, tá amaldiçoado Isso é bobagem, eu não tô amaldiçoado Baby baby do baby do biruleibe leibe Ah vai te tomar no cu rapaz